Procurando agora Oi guardião Materiais xenobiológicos Pacote para o comandante Zavala Que homem gentil Os dedos de raspozinho Todos esses dados Ele nem sempre é Para a senhora O que é que o Cade quer agora? Onde já vim no Cixo? A civilização já foi da porta sul deste continente Até o norte congelado Duas horas até a muralha E duas de volta HB-30 para a caçóide Rápido, rápido São falsificações Alguém está desperdiçando o nosso tempo Rápido, rápido Obrigado. Para a senhora levante.